Eu sou Belinha Uma ovelhinha muito esperta Eu sou Belinha Uma ovelhinha muito esperta O meu nome é Bela Mas me chamam de Belinha Porque ainda sou tão pequenina O meu nome é Bela Mas me chamam de Belinha Porque ainda sou tão pequenina Eu sou Belinha Uma ovelhinha muito esperta Eu sou Belinha Uma ovelhinha muito esperta Gosto de brincar Gosto de pular E com os meus amigos passear Gosto de brincar Gosto de pular E com os meus amigos passear Eu sou Belinha Uma ovelhinha muito esperta Eu sou Belinha Uma ovelhinha muito esperta Gosto de dançar Gosto de cantar Ouvir e contar belas histórias Gosto de dançar Gosto de cantar Ouvir e contar belas histórias Eu sou Belinha Uma ovelhinha muito esperta Eu sou Belinha Uma ovelhinha muito esperta Gosto de cantar Aproveita minha gente que uma noite não é nada Se não dormir agora dormirá de madrugada Ó Mariazinha, ó Mariazinha Entrarás na roda, ficarás sozinha Sozinha eu não fico nem de ficar Pois eu tenho o Pedrinho para ser meu pai Ciranda, cirandinha, vamos todos cirambar Vamos dar a meia volta, volte meia, vamos lá O anel que tu me deixe, zero, viva e se quebrou O amor que tu me tinhas, zero, viva e se acabou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirambar Vamos dar a meia volta, volte meia, vamos lá Por isso, ó Belinha, entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e passa embora Eu entrei na roda para ver como se dança Eu entrei na contra dança, eu não sei dançar Eu entrei na roda para ver como se dança Eu entrei na contra dança, eu não sei dançar Lá vai uma, lá vão duas, lá vão três pela terceira Lá se vai o meu amor, do vapor da cachoeira Lá vai uma, lá vão duas, lá vão três pela terceira Lá se vai o meu amor, do vapor da cachoeira Eu entrei na roda para ver como se dança Eu entrei na contra dança, eu não sei dançar Eu entrei na roda para ver como se dança Eu entrei na contra dança, eu não sei dançar Respeitável público Vamos aprender as palavras mágicas Gostosas de ouvir e de dizer Bom dia, boa tarde, como vai, muito prazer São palavras tão gostosas de ouvir e de dizer Obrigado Com licença, me desculpe Por favor, foi sem querer São palavras tão gostosas De ouvir e de dizer Parabéns Bem-vinda, boa noite Obrigada, não há de querer São palavras tão gostosas De ouvir e de dizer Agora que você já sabe As palavras mágicas Gostosas de ouvir e dizer para o outro Vamos cantar todos juntos Para não mais esquecer Bom dia, boa tarde, como vai, muito prazer São palavras tão gostosas de ouvir e de dizer Obrigada Com licença, me desculpe Por favor, foi sem querer São palavras tão gostosas de ouvir e de dizer Bem-vinda Bem-vindo, boa noite Obrigado, não há de querer São palavras tão gostosas de ouvir e de dizer Parabéns Obrigado Com licença Por favor Bem-vinda Me desculpe Não há de querer Boa noite Parabéns Criança educada sabe bem comunicar Cumprimenta com alegria Todos sabem respeitar Criança educada sabe bem comunicar Cumprimenta com alegria Todos sabem respeitar Cumprimenta com alegria Põe a trava Põe a rã Põe a rã Põe a aranha Trava Poxa mais bela Que chama de perigo Trava Destrava Põe a trava Tira a trava Tira a trava Trava de trava Agora vou brincar Agora vou brincar Trava Põe a trava Tira a trava Agora vou brincar Tira a trava 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 Um coelho bem sapeca, encontrei no meu jardim Pula, pula coelhinho, pula aqui perto de mim Chocolates vem trazendo para a Páscoa celebrar Pula, pula coelhinho, para lá e para cá Um coelho bem sapeca, encontrei no meu jardim Pula, pula coelhinho, pula aqui perto de mim Chocolates vem trazendo para a Páscoa celebrar Pula, pula coelhinho, para lá e para cá Pula, pula coelho bem sapeca, encontrei no meu jardim Pula, pula coelho bem sapeca, encontrei no meu jardim Pula, pula coelho bem sapeca, encontrei no meu jardim Dó, sol, fá, mi, 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 dó, ré, mi, fá, fá, fá Dó, ré, mi, fá, 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 dó, ré, dó, ré, ré, ré Dó, sol, fá, mi, 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 dó, ré, mi, fá, fá, fá Linda a pastora gosta muito de dançar Tão alegre pelos campos ela vive a cantar Dó, sol, fá, 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 E foi num lindo bosque que ela um dia encontrou O famoso pastorzinho e o seu canto ela cantou Dó ré mi fá 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 Dó ré dó ré 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 Dó sol fá mi 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 Dó ré mi fá 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 Dó ré mi fá 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 Dó ré dó ré 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 Dó sol fá mi 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 Dó ré mi fá 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 Tão logo se encontraram e começaram a cantar E numa linda roda todos juntos a dançar Dó ré mi fá 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 Dó ré dó ré 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 Dó sol fá mi 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 Dó ré mi fá 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 Dó ré mi fá 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 Dó ré dó ré 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 Dó sol fá mi 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 Dó ré mi fá 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 Dó réré mi fá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olhe de um lado, olhe do outro E só atravesse na faixa de pedestre Olhe de um lado, olhe do outro E só atravesse na faixa de pedestre Se não tiver um sinal pra você passar Preste muita atenção à explicação Verde pra carros e motos você deve esperar Vermelho para eles você pode atravessar Olhe de um lado, olhe do outro E só atravesse na faixa de pedestre Olhe de um lado, olhe do outro E só atravesse na faixa de pedestre Calma aí motorista, respeite a faixa Crianças, só atravessem na faixa E só atravesse na faixa de pedestre Fez um teste musical numa grande orquestra Fez um teste musical numa grande orquestra Os pintinhos, os pintinhos Piu, 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 piu As galinhas, as galinhas Co, 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 co Todos juntos, todos juntos Piu, 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 piu Ai, eu encantou muito, te escutei, parabéns Fiz um teste musical numa grande orquestra Fiz um teste musical numa grande orquestra Os gatinhos, os gatinhos Miau, 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 miau Os cachorros, os cachorros Au, 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 au Todos juntos, todos juntos Piu, muu, 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 muu Ai, eu vou falar uma coisa pra vocês Tchau, vamos cantar direito, vou finalizar, tá bom, gente? Tchau, vamos! Fiz um teste musical numa grande orquestra Fiz um teste musical numa grande orquestra As vaquinhas, as vaquinhas As ovelhas, as ovelhas Todos juntos, todos juntos Fiz um teste musical numa grande orquestra Eu conheço um chacarã Eu conheço um chacarã que gosta de comer Escondo as sobrancelhas Escondo as sobrancelhas Se não o chacarã com os cotovelos e o dedão do pé Eu conheço um chacarã que gosta de comer Escondo a sua barriga Se não o chacarã com os cotovelos e o dedão do pé Eu conheço um chacarã com os cotovelos e o dedão do pé Eu conheço um chacarã com os cotovelos e o dedão do pé Eu conheço um chacarã com os cotovelos e o dedão do pé Eu conheço um chacarã com os cotovelos e o dedão do pé Eu conheço um chacarã que gosta de comer Escondo os calcanhares e não o chacarã com os cotovelos e o dedão do pé Mão direita pra frente Mão direita pro lado Mão direita pra frente Balanço ela agora Eu danço pop rock Pop rock Dou uma rodadinha Assim é bem melhor Mão esquerda pra frente Mão esquerda pro lado Mão esquerda pra frente Balanço ela agora Eu danço pop rock Pop rock Dou uma rodadinha Assim é bem melhor Pé direito pra frente Pé direito pro lado Pé direito pra frente Balanço ela agora Eu danço pop rock Pop rock Dou uma rodadinha Assim é bem melhor Pé esquerda pra frente Pé esquerda pro lado Pé esquerda pra frente Balanço ela agora Eu danço pop rock Pop rock Dou uma rodadinha Assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente Põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente Balanço ela agora Eu danço pop rock Põe o meu corpo pra frente Põe o meu corpo pro lado Põe o meu corpo pra frente Balanço ele agora Eu danço pop rock Pop rock Põe o meu corpo pra frente Assim é bem melhor Põe o meu corpo pra frente Festa de São João Puxa o pole, sanfoneiro Na raia da Belinha tem quadrilha, animação Brincadeiras e comida, festa boa de São João Na raia da Belinha tem quadrilha, animação Brincadeiras e comida, festa boa de São João Segura o pole, sanfoneiro Chega juntos a bobeiro Eu quero ver o rastapé Vamos dançar Vem dançar, minha gente Nesta noite de São João Vem pra cá, pegue seu par Vem bailar neste salão Vem dançar, minha gente Nesta noite de São João Vem pra cá, pegue seu par Vem bailar neste salão Eita que dança bonita É a raia da Belinha E cantando a nossa festa de Sejão Vamos lá, pega o seu par Vem dançar Santo Antônio e São Pedro Também vamos celebrar Essa festa um sá junina Vai até o sol raiar Santo Antônio e São Pedro Também vamos celebrar Essa festa um sá junina Vai até o sol raiar Viva Santo Antônio! 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 Toda criança tem o direito de bem viver Sem preconceito de raça, de crença ou de cor Direito de ser livre, ter um nome e uma nação De ser protegida, pra crescer, ser um bom cidadão Direitos da criança, vamos todos defender Se assim fizermos, novo mundo vamos ter Direitos da criança, vamos todos defender Se assim fizermos, novo mundo vamos ter Toda criança tem o direito de ter uma família Temora de amor, respeito e educação Direito à saúde, ao lazer e à alimentação E se for especial, mais cuidado e compreensão Direitos da criança, vamos todos defender Se assim fizermos, novo mundo vamos ter Direitos da criança, vamos todos defender Se assim fizermos, novo mundo vamos ter Toda criança tem o direito de não trabalhar Não pode ser explorada, oprimida ou usada Mas pode aprender a viver a solidariedade Semear a paz, pra colher a fraternidade Direitos da criança, vamos todos defender Se assim fizermos, novo mundo vamos ter Direitos da criança, vamos todos defender Se assim fizermos, novo mundo vamos ter Todas as pessoas são amadas por Deus E todos têm o direito de viver e ser feliz Mas as crianças precisam de mais cuidado e atenção Salvem as crianças do nosso país Salvem as crianças do mundo inteiro Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Pirulito que vas pra mim é ela Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Adoleta, lê peiti-peiti polar, lê café com chocolate Adoleta, pega o rabo do tatu, quem saiu foi tu Adoleta, lê peiti-peiti polar, lê café com chocolate Adoleta, puxa o cabo da panela, quem saiu foi ela Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Seu aniversário Queremos festejar Com muita alegria Sua vida se lembra Parabéns pra você Nesta data querida Muitas bênçãos do céu Saúde, paz e alegria Seu aniversário É pique, é pique, é pique, é pique Viva a vida É pique, viva o amor É hora de cantarmos pra você Parabéns pra você Nesta data querida Muitas bênçãos do céu Saúde, paz e alegria Parabéns pra você Nesta data querida Muitas bênçãos do céu Saúde, paz e alegria Vamos lá, criançada, agora sem preguiça Levanta, levanta, sai do sofá Simbora Pra começar o seu dia com mais disposição Faça um bom exercício de respiração Respire bem fundo até encher seu pulmãozinho E em seguida Em seguida vai soltando o ar devagarinho Não tenha pressa Faça tudo sem se cansar Arranje um espaço pra você se movimentar Escolhe uma música alegre e bom pra tocar Mexa seu corpinho Mexa seu corpinho e acompanhe cada beat Não se esforce muito, obedeça seu limite Levante cedinho, não deixe a preguiça te pegar E cante Chô, preguiça, chô, preguiça Se ela quiser te pegar Chô, preguiça, chô, preguiça Agora eu não posso parar Sai fora Chô, preguiça, chô, preguiça Não venha aqui me atrapalhar Chô, preguiça, chô, preguiça Agora eu preciso estudar Muito bem Agora deixa de preguiça Mexa seu corpinho Um, dois, três Pra começar o seu dia com mais disposição Faça um bom exercício de respiração Respire bem fundo até encher seu pulãozinho Em seguida vai soltando o ar devagarinho Não tenha pressa Faça tudo sem se cansar Arranje um espaço pra você se movimentar Escolhe uma música alegre e põe pra tocar Mexa seu corpinho e acompanhe cada beat Não se esforce muito, obedeça seu limite Levante cedinho, não deixe a preguiça te pegar E cante E cante Chô, preguiça, chô, preguiça Se ela quiser te pegar Chô, preguiça, chô, preguiça Agora eu não posso parar Sai fora Chô, preguiça, chô, preguiça Não venha aqui me atrapalhar Chô, preguiça, chô, preguiça Agora eu preciso estudar É isso mesmo Estudar, brincar, correr E ajudar a mamãe Tchau, preguiça, chô, preguiça Tchau, preguiça Tchau, preguiça, chô, preguiça